Música Porque hoje você faz parte de uma banda, né? De uma banda. Você veio ter um cabelo público maravilhoso aqui da Zola Leste, você veio tocar, porque hoje eu sou de música. Talvez você saiba tocar um instrumento, talvez não, mas hoje em si não importa que a sua realidade é a seguinte, você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta. Porque eu tenho certeza que você gosta de um instrumento. Daqui a pouco não, agora o ponto é três. Quando você está no número três, você simplesmente, de olhos fechados, vai segurar, só segurar o instrumento que você mais gosta. Um, dois, três. De olhos fechados, eu só seguro o seu instrumento. Esse violão, guitarra, o seu instrumento é uma bateria de instrumento que eles não conhecem. Isso, só segura, segura de olhos fechados. Só segura o seu instrumento, de olhos fechados. Isso, só segura. Não, não, você só segura. Antes de você começar com a nova tecla, afinar o seu instrumento. Então, afina o seu instrumento agora. Afina, isso, vai afinando, isso, vai afinando, isso. Vai afinando, guitarra, violão, isso, afina, afina, teclado, isso, vai afinando. Não sei, vai, afina, 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 isso, eu não sei. Vai, vai afinando, vai afinando, isso, afina. Instrumentos afinados, você faz parte de uma banda de jazz e começa a tocar. Vai, 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 vai Vai tocando, vai tocando, isso, vai, vai, vai tocando, tá bonito, tá bonito, vai, isso, vai banda, vai, vai, tá bonito, só toca, só toca, vamos mudar o ritmo, vamos mudar o ritmo pro rock, é, vai rock, vai, arrepenta no rock, vai, arrepenta no rock, vai, arrepenta no rock, vai, vai rock, rock, vai batera, vai, 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 toca no rock, vai, 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 vai É nossa líder, vai, nossa líder, vai, você canta bater, é nossa líder, vai. Toca, 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 toca. Isso, toca, vai Banda, vai Banda, vai, vai que bonito, vai. É o tensão Banda, é o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento. Só que inverte a mão, inverte, inverte a mão, inverte, inverte a mão, isso, é uma invertida. É uma invertida, vai, é uma invertida aí, vai, nossa líder, vai. Tocando, tocando, toca, 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 toca. Isso, vai, tá bonito, tá bonito, tá bonito, vai, tocando, 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 tocando. Toca, toca, toca. Presta atenção Banda, presta atenção, é o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento. Só que nem de tocar com a mão, você toca com o pé, toca com o pé, com o pé, com o pé, toca com o pé. Vai, é com o pé, rebenta Banda, vai, toca com o pé. É com o pé, é o mesmo instrumento, tocando com o pé. Isso, vai, 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 tocando com o pé. Vai, 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 tocando com o pé. Isso, Banda, vai. Vamos mudar o ritmo, vamos mudar o ritmo. No sertanejo, sertanejo, tocando com o pé. Toca com o pé, tocando com o pé, é o sertanejo. Vai, agora, vai. Toca com o pé, vai. Isso, vai, vai, com o pé. Tá bonito. Vamos mudar a forma que você toca, vamos mudar a forma que você toca. Eu vou preparar aqui, ó. Eu vou ficar aqui que não tem ninguém, ó. Mas você vai tocar de uma forma diferente. Ao invés de tocar com o pé, é o mesmo instrumento. Você vai tocar com a bunda. Vai, cada vez que... Toca com a bunda, vai. Vai, toca com a bunda, vai. Vai, cada vez que... Vai com a bunda. Toca com a bunda, vai. Vai, cada vez que... Vai, vai com a bunda. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, pode. Vai, vai. Dois, um. Olhos abertos. Uma soma de palos na nossa banda. Muito bem, até que vocês imaginem agora aquele dia que eu posso ser do praia com seu campo. Um dia agradável com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus, até que vocês baixem aquele solzinho, tarde 9 da manhã, batendo na janela e hoje em dia promete porque será o dia mais quente do ano e a temperatura começa a subir a partir desse momento, dá 22, 23, 24 graus agora, 25. Começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, pela sua nuca, suas mãos começam a transpirar. É um calor insuportável, é o dia mais quente do ano e você sente isso e você começa a transpirar 28 graus agora. Começa a sentir, o calor toma conta do seu corpo. Ai que difícil, Gustavo, é muito quente, muito quente. É como se vocês estivessem no deserto. Começa a se amassar. Dá uma aliviada, isso. Pode se amassar do que alivia, se amana, isso. 42 graus agora. Ai que calor insuportável. Muito quente, muito quente. Continua transpirando. É muito quente. Isso. Mas tem 5 graus agora. Ela está lavando o coleta do lado para ajudar. Isso. Dá uma força no coleta. Isso. Bem claro. Aquele ventinho. Ai. Gostoso. Ai. boa place, com 40. E isso. Isso. Não é bom dia. Quando o sol começa a bater, fica Nordiça. E vai agiando cada vez mais. E a temperatura a partir de agora começa a cair. 50, 20, 7. Há um rio próximo. Agora começa o começo. Um frio insuportável, aquela frente fria chegou e hoje será o dia mais frio do ano e você começa a sentir o frio tomando conta do seu corpo. Ai, é um frio insuportável, menos dois graus agora, aquela fuma gelada começa a cair na sua cabeça, começa a tremer de frio. É um frio insuportável, menos três graus, ai, aquela ventania gelada, como se você estivesse pintando numa geleira. É muito frio, só um amiguinho do lado de esquerda, mais um trairinho do lado, dá uma força, ai, um frio insuportável e fica tremendo de frio, é muito frio. 3, 2, 1, horas abertas e a temperatura volta completamente ao normal. Nossa, você se sente muito, muito bem.